Povos de origem germânica, originários da antiga Escandinávia, onde são hoje as atuais Noruega, Dinamarca e Suécia. Foram muito conhecidos e temidos por serem considerados como guerreiros sanguinários, exploradores, comerciantes e piratas nórdicos. Termos estes vastamente romantizados durante os séculos XVIII e XIX, sendo concretizados no início do século XX como aventureiros e conquistadores brutais e impiedosos. Hoje apresentamos Vikings, os guerreiros mais temidos da Europa. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Durante o final do século VIII até o início do século XI, estima-se que os Vikings tenham invadido, colonizado e explorado grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte. Apesar da fama imposta sobre eles, estudos afirmam que nem sempre os Vikings foram brutais ou impiedosos. Eles também fundaram povoados e fizeram comércio pacificamente. Admite-se atualmente que eles contribuíram e muito para a tecnologia marítima, bem como a construção de cidades, uma vez que eram um povo guerreiro e trabalhador. Agora mudando um pouco o foco, os Vikings naquela época eram denominados pelos ingleses como dinamarqueses ou pagãos. Já os francos os chamavam de dinamarqueses ou nórdicos. Os irlandeses os denominavam como pagãos ou estrangeiros. Enfim, onde eles fossem, usava-se todos esses termos, exceto ou quase nunca se usava o nome Vikings. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Há muitas controvérsias a respeito desse nome Vikings. Alguns afirmam que a palavra deriva do verbo Vikja, que significa evitar, ou seja, se esconder dos adversários. Outros acham que Vik significa mercador, palavra que deriva do inglês antigo. Algo até plausível, pois eles eram de fato bons comerciantes. Historicamente, há um fato que não podemos negar. Eles navegaram conquistando e fazendo comércio com boa parte da Europa. E que entre 1013 a 1042, diversos reis Vikings chegaram mesmo a ocupar o trono inglês pela força e pelo aço. Caralho, malta bravo. O surgimento deles data do final do século VIII. Mas há indícios fortíssimos que os mesmos já existiam desde o século VI e VII. Não sei se a informação procede. Não! Agora entrando em outro mérito, família, a religião viking era de base politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E os historiadores chamavam-na de paganismo nórdico. Brevemente falando, a religião era baseada em xamanismo. Em outras palavras, era o uso de magia e transe como elementos. Os deuses que eles mais veneravam eram Odin e Thor, que viviam em Valhalla. E seu apocalipse, se é que podemos dizer assim, era o Ragnarok. Aliás, aqui no canal tem vídeo a respeito do Ragnarok. Vou deixar fixado no final deste vídeo. Agora voltando, a Terra era um dos nove mundos, chamada de Midgard. E o qual se ligava a Valhalla através do portal ou ponte Bifrost. Como todo povo tem sua cultura, heróis e mártires, O viking mais famoso e importante da história foi Ragnar Lodbrok, que teria vivido e reinado entre os séculos VIII e IX, onde realizara feitos fantásticos e inesquecíveis. Como os vikings foram um povo guerreiro, seus filhos, desde o momento que ultrapassavam a barreira da infância e adentravam nos limites da vida adulta, já eram exímios combatentes. Pois, como eu sempre digo, a necessidade é a mãe das invenções. Talvez seja daí que tenha nascido a fama de Ragnar Lodbrok. Com o passar do tempo, a era viking terminou. Quando o cristianismo e a civilização europeia chegaram a Escandinávia por volta de 1066 d.C. Atualmente, e principalmente devido ao cinema, nós os conhecemos como um povo conquistador que chega desse tipão. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti